Um dia hoje, um dia agora Há tanta gente que conheci Há tanta gente que nunca vi A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada Ai, 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 ai E ser feliz é bem melhor que nada Ai, 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 ai E ser feliz é bem melhor que nada Eu vejo as cores onde eu nasci Eu vejo o sol lá onde eu te vi Eu vejo o mar que me fez saber Eu vejo a lua que vi nascer Um dia hoje, um dia agora Eu vou sair por aí afora Olhando as coisas que conheci São tantas coisas que nunca vi A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada Ai, 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 ai E ser feliz é bem melhor que nada Ai, 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 ai E ser feliz é bem melhor que nada A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada A vida é mais do que coisas passadas E ser feliz é bem melhor que nada E ser feliz é bem melhor que nada A vida é maior do que coisas passarem E ser feliz é bem melhor que nada E ser feliz é bem melhor que nada E ser feliz é bem melhor que nada E ser feliz é bem melhor que nada